Olá pra você que acompanha aqui a página Diário de Pentecoste no Instagram, nosso canal no YouTube e também no TikTok. Gente, um homem de 29 anos foi preso pelo CPI da Polícia Militar do Ceará na noite desta quarta-feira no bairro Coab, no município de Itapipoca, aqui no interior do Ceará. Bem, a composição realizava um patrulhamento de rotina quando avistou um homem trafegando uma motocicleta em atitudes suspeitas. Ao notar que ele seria abordado, o suspeito então empreendeu fuga. Bem, o homem acabou descendo a motocicleta e prosseguiu a pé. Ele adentrou várias residências pulando muros e também telhados. Um cerco policial foi montado e o suspeito foi capturado. Com ele, a polícia encontrou uma pistola com 15 munições intactas, 20 trouxinhas de maconha, 23 papelotes de cocaína e 3 smartphones, além de R$ 129,00 em espécie. Diante do flagrante, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia regional de Itapipoca, onde foram realizados devidos procedimentos cabíveis em desfavor do suspeito. A polícia militar informou que o indivíduo já possui antecedentes criminais por violência doméstica. Ele encontra-se agora à disposição da justiça. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui nesta mesma página e neste mesmo canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri